Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que ele está nos dando de mudar a chave mais uma vez. Não tivemos um final de semana muito bom. Individualmente, eu fui muito abaixo na partida. A gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar. A Série D é muito difícil, não tem essa questão de último colocado, o primeiro colocado. É uma competição difícil, a gente foi para tentar vencer, mas não conseguimos fazer um bom jogo. Sabemos também da situação do Águia, que ele terá um confronto difícil agora pela Copa do Brasil. Terá pouco tempo de descanso e a gente vai ter uma semana inteira para a gente reajustar, ver no que precisamos melhorar para que a gente possa fazer um bom jogo. A gente é bem convicto de que a gente tem que buscar melhorar a cada dia. A cobrança sempre vai existir. É um grupo bem mesclado com o patroleto jovens e experientes. Sobre o equilíbrio tem que existir. Independente de vitória ou derrota, a unidade tem que prevalecer. Porque se a gente não estiver fechado e juntos no mesmo propósito, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente vai fazer uma semana boa. Individualmente vamos nos cobrar, melhorar naquilo que devemos melhorar para que a gente possa trazer alegria novamente para a torcida, trazer alegria também para dentro da nossa casa, que é importante, que a nossa família também é feliz com a gente, sofre com a gente. E teremos aí essa semana para fazer um bom trabalho e nos cobrar bastante. E isso é tomar muito cuidado. É uma competição muito dura, competitiva. A gente tem que competir. E eu individualmente quero melhorar nisso, a questão de competir. Porque a gente só cresce assim, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo aquilo que a gente precisa melhorar para avançar. E nós vamos convictos de que iremos fazer um bom jogo, iremos fazer uma semana de trabalho bem concentrada, com bastante cobrança, que é o que tem que existir no meio do nosso grupo. E como você falou, o equilíbrio. O equilíbrio nos faz chegar a lugares maiores.